O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a nós, Senhor! Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso. Mestre Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, O irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar a descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar a descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu. Acaso, vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste-lhes no livro de Moisés, na passagem da Sassar-Dempo, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e filhos caríssimos, esta passagem do Evangelho exige uma explicação para ser bem compreendida. Como nós já vimos, os Saduceus não aceitavam a ressurreição. Os Saduceus só aceitavam os cinco livros da lei de Moisés, a Forá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali eles diziam, não existe nenhuma referência à ressurreição. Jesus, como também os fariseus, e a maioria, a grande maioria do povo de Israel, aceitava a ressurreição. Para Jesus e para os fariseus, as escrituras não se resumiam à Torá. Incluía também os profetas e os escritos. Eles dividiam a escritura dos judeus em três partes. A Torá, a instrução, depois vai ser traduzida como lei, a lei de Moisés, a instrução de Moisés, a Torá. Os Nebim, que são os profetas, e os Ketubim, que são os escritos. Então, a escritura, para eles, se dividia nessas três partes. E nas outras partes, há referência à ressurreição. Mas os Saduceus não aceitavam. Por isso que eles procuram aqui levar Jesus a uma dificuldade. Eles supõem o caso. Pela lei do Levirato, uma lei antiga em Israel, o costume antigo, vejam, se um homem morresse sem filhos, a viúva devia se casar com um parente mais próximo do que morreu. E o primeiro filho deste casamento ficava no nome do morto. Era para que o morto não tivesse o seu nome apagado em Israel. O morto não desaparecesse do meio do corpo de Israel. O morto não desaparecesse o seu nome diante de Deus. Então, os Saduceus colocam aqui uma questão extrema. Havia sete irmãos. A mulher casou com o primeiro dos irmãos. Ficou viúva. Aquele homem não deixou filhos. Ela casou com o segundo, conforme a lei. Também este morreu sem filhos. E casou com o sete. E os sete morreram. E a mulher não teve filho de nenhum do sete. Os Saduceus contam esse caso para colocar Jesus em dificuldade. Se existir ressurreição, essa mulher será esposa de quem no sete? Já que nenhum do sete teve filhos com ela. E ela foi esposa do sete. Quer dizer, uma situação extrema perando o ridículo. Jesus responde. Jesus nunca, nunca foge das questões. Ele as responde todas e de um modo muito claro. E Jesus responde essa questão em duas partes. Primeira parte. Os Saduceus estão errados porque pensam na vida eterna como a continuação pura e simples dessa vida. Jesus diz, Lá, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus. Não é que quem morre se torna anjo. O que Jesus quer dizer é que entram no modo novo de viver. São filhos da ressurreição. Nós já vimos muitas vezes aqui, sobretudo no tempo pascal, no Espírito Santo de Cristo. Nossa alma é transfigurada logo após a morte. Lá ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ter saudade, ninguém mais vai ficar triste. Quem está no céu não tem saudade de quem está na terra. Está em comunhão com os da terra porque no Espírito Santo de Cristo estamos todos em comunhão. escutaram São Paulo dizer que reza por Timóteo muito e percebe por Timóteo. Por que ele pode interceder? Não é só Cristo intercessor, mas pode. Intercede na terra, intercede no céu porque estamos todos unidos em Cristo. Estamos todos no Espírito de Cristo. Não se pede ao pagão para rezar por nós. Não é que ele seja ruim, não é nada. É que ele não reza no Espírito de Cristo. Um cristão não deve pedir ao pagão reze por mim. Não deve. Essa é a tradição da igreja. Mas um cristão deve rezar pelo mundo inteiro porque ele tem o Espírito de Cristo. Deve rezar inclusive pelos pagãos e deve pedir a oração dos outros cristãos. Porque se estão batizados em Cristo, rezam no Espírito de Cristo. Já não sou eu quem reza, é Cristo o único intercessor que reza em mim. Quem intercede em mim. Esse Espírito que geme com gemidos e metanálicos. Então, vejam, os que estão nos céus estão transfigurados nas suas almas e no fim dos tempos nos seus corpos. Então, Jesus aqui já aponta o primeiro erro. É pensar a vida de lá simplesmente como uma continuação rémise da vida daqui. Não tem cristão que pensa ah, fulano morreu, vê você aqui, está sofrendo lá. Impossível. Está na plenitude de Cristo, na alegria de Cristo, não sofre. Estão em comunhão conosco. Mas é uma comunhão totalmente diferente. Estar com Cristo não é simplesmente mudar de andar. não é mudar de vida. Uma vida plena que Jesus chama de vida eterna, a vida do Deus eterna. A vida bem-aventurada, bem-aventurada na alma e bem-aventurada no corpo. A primeira é uma transformação total. Então, essa é a primeira resposta de Jesus. Não vai ter casamento lá. não tem mais essas estruturas da terra. E aí, Jesus, a segunda coisa, Jesus vai mostrar aos saboteiros que na Torá existe a ideia de ressurreição. Aí, Jesus argumenta como um bom rabino, como um bom mestre da Escritura. E aí, Jesus vai mesmo no âmago da questão. Ele diz, vejam, Moisés, por quem foi dada a Torá. na cena da Saça. Ali está a ideia da ressurreição. Talvez pareça estranho para a gente o modo de refletir de Jesus, mas é o modo dos antigos. Diz, olha, quando Deus fala a Moisés, como ele se apresenta? Eu sou o Deus de Abraham, de Isaac, de Jacó. Vejam, olha, Moisés viveu 600 700 anos depois de Abraham, de Isaac e de Jacó. Esses já estavam mortos. E, no entanto, Deus diz, eu sou o Deus deles. Jesus diz, vejam, para Deus, todos vivem. Para Deus, os mortos estão vivos. Deus não é o Deus de mortos, mas é Deus de vivos. vós estáis muito enganados. Sempre que eu vejo esse texto, eu me lembro de uma partezinha da obra de um filósofo francês, Gabriel Marcel. No livro dele, ele diz, no livro Acer, da Suaf, ele diz, amar é dizer à pessoa amada, tu não morrerás. O que significa isso? Quando eu amo de verdade alguém, o meu desejo é que ela não morra nunca, para que eu possa continuar amando, porque o amor por si não se acaba. O amor por si tende a ser perene. Infelizmente, o nosso amor não é o único tempo. E as pessoas que a gente ama também morrem. Eu me lembro uma vez, eu ainda padre, fiz um matrimônio, realizei um matrimônio e depois de seis meses eu fui chamado para celebrar a exéquia da esposa, da jovem esposa que falecera com uma doença grave. E eu me lembro do jovem esposo reclinado sobre o caixão e dizia, eu te amo, não se vá. Que coisa triste. Veja, aquele moço amava de verdade sua esposa, mas seu amor tão verdadeiro, tão grande, não era onipotente. Ora, Deus é amor, Deus é amor fiel e o seu amor é onipotente. De modo que quando a gente morre, ele diz, vive para que eu te ame. Vive porque uma vez eu tento começar a amar, nunca deixarei de amar. E se tu não viveres, se tu não mais existires, eu não posso amar. amar quem não existe, amar o nada. Então, veja, isso tem consequências muito sérias. É isso que Jesus diz aqui, para Deus todos vivem, porque ele ama. Deus é fiel, é fidelidade, o seu nome é fidelidade, o seu nome é amor. Nos criou por amor e nunca deixará de amar. Se deixasse de amar, o seu amor não seria infinito. se deixasse de amar, o seu amor não seria homem potente. Por isso também o inferno existe. Isso é muito sério, o inferno existe porque Deus é amor. Ao nos criar, ele começou a amar e nunca nos deixará de amar. Tanto que colocou em nós uma alma indestrutiva, para que a gente possa corresponder para sempre a esse amor. agora você imagine uma pessoa que viveu fechada para Deus, não te quero, a vida é minha, eu faço como eu quero, veja, fechou-se totalmente para Deus, ela move. É indestrutível, porque Deus lhe deu uma estrutura indestrutível para comunhão com ele. Deus continua amando e aquele lá se tornou incapaz de acolher o amor de Deus. Eis o inferno, ser amado eternamente e ter se tornado incapaz de acolher o amor. Ser amado eternamente e se frustrar eternamente fora desse amor, vendo o que foi criado para ser amado, vendo o que foi criado e experimentando o que só o amor realiza e estar fora para sempre desse amor, porque Deus respeita a nossa decisão. É isto o inferno. Deus não nos destrói, Deus não nos destrói, as suas criaturas, Deus não diz volta ao nada e esse inferno é para sempre, é para sempre, porque Deus não vai nos destruir e o tempo de decisão nossa é nesta vida. Como o céu é exatamente esse sim que a gente dá a Deus e é invadido pelo amor dele. Então, como bem, a resposta de Jesus é profunda, muito profunda. Existe sim na Torá a ideia de ressurreição. Seiscentos anos depois que Abraão, Isaac e Jacó morreram, Deus ainda se considera o Deus deles. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. por esse Deus vale a pena viver, vale a pena testemunhar, vale a pena pregar o Evangelho. Por isso, Paulo, preso, diz a Pilote, eu sei em quem coloquei a minha esperança. Veja, sei que acreditei. Veja, por isso, espero na manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como fez também brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E aqui, comungamos a vida eterna, aquele que é cheio de vida divina e nos dá essa vida até a eternidade. Amém. Amém.